Senhoras e senhores, estamos de volta para o oitavo episódio de Gol... É oitavo? Eu acho que talvez seja o oitavo. Eu sempre falo, não confia em mim, confia no que está escrito no título, tá? Porque o título eu já vou ter verificado e corrigido. Sejam muito bem-vindos, olha que cena maravilhosa. Esse jogo é incrível, mas eu estou no modo foto. Se eu tirar, o clima está diferente, olha. É porque eu coloquei o clima limpo, né? A gente está num tempo nublado. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos de volta com o Gol Shop Tsushima. No episódio de hoje é o seguinte, a gente liberou essa segunda ilha aqui, né? Que é o Ato 2. A ilha... A ilha não, né? A parte de Toyotama. E é o seguinte, assim que a gente chegou, a gente estava nessa pontinha aqui no começo. Isso é muita coisa para liberar. Aí é que eu falei, para esse vídeo, para funcionar, para a gente não ficar com a série travada, eu vou liberar o caminho e os pontos de fast travel entre as missões principais, missões que tem esse conto mítico. Tem um conto mítico lá embaixo também, tá? E essas outras duas missões principais para a gente continuar a história, porque no último episódio, se vocês lembram, a gente conseguiu liberar aí o castelo Caneda. E o nosso objetivo aqui agora é juntar o exército para liberar o castelo Shimura, né? Nós fomos traídos pelo chapéu de palha. Então a gente está construindo aí todo o nosso caminho, certo? E aí eu fiz, liberei todo o caminho aqui. Mano, o que eu não fazia ideia, eu pensei que o jogo fosse ficar menor na crise de exploração. Não, mano. Essa ilha aqui, ela é gigante. Ela é gigante. Ela tem muito inimigo. Ela tem muita coisa para fazer. É surreal. Então estamos aqui. E aí, quando eu fui chegando aqui, né? Eu queria só liberar algum fast travel por aqui para fazer o fast travel quando fosse fazer a missão. Mas assim que eu cheguei, ele já iniciou a missão. E não tinha nada de mais. Ele só falou, ah, cheguei em casa. Então estamos aqui na casa agora de Jin, da família Sakai. E a gente vai tentar recuperar a nossa aula. Então essa vai ser já a primeira missão que a gente vai fazer hoje. Melhorei o personagem, limpei algumas coisas. Mas mantenho muita coisa secundária para fazer. Inclusive, quando você for jogar, se você for jogar daqui a um tempo, você está bem na série, mas vai jogar em breve. A minha dica é up ser o personagem bastante, sabe? Porque, tipo, é muito gostoso, mano. Eu estou bem forte. O Jin está bem forte. Os desafios estão... Nossa, que da hora. Vocês viram essa mudança de... Nossa, foi muito foda. Então, up ser o personagem, tá? Porque é muito legal ele ir mais upado, com várias habilidades e tal. Vocês vão ver na treta. Eu acho que eu, inclusive, estou um pouco sem recursos, se não me engano. Será que não? Será que até que está... Não, estou bem sem recursos. Estou sem praticamente recurso nenhum, tá ligado? Enfim, quando você for jogar, saiba que é importante você dar uma upada no personagem. É bem gostoso também liberar as coisas no mapa e facilita para fazer as missões principais. Onde está? Onde está? Já era de memoria. Foda, caralho, foi foda, não esperei que ia ser tão legal não. Pior que eu me enrosquei no meu headset aqui, peraí, Yuriko, eu me travei no headset aqui, vambora, no fio do headset, ficou preso na cadeira. Foda, caralho, foi foda. Foda, caralho? O que é isso? Que dá-lhe Eu preciso falar, como esse jogo é lindo, de novo, como esse jogo é lindo, velho, tem uma árvore vermelha, eu vou compor um haiku, velho. Que daora, mano. Refletir sobre o legado, vamos lá. Lamento meu pai. Folhas o cobrem. Luz para o meu pai. Sobre legado. Folhas cobrem o legado? Ou luz para meu pai? Sobre legado, mano. Folhas o cobrem. Folhas o cobrem é da hora, até porque meu pai é meio que o vento que me guia, né, mano? Um templo imedito. Doloroso retorno. Folhas o cobrem. Tocou o sino, acho que eu errei. Contemplo imedito não era o certo para fazer esse pá. Sigo sozinho. Tudo padece. O tronco vive. Caralho, que daora, né, velho? O tronco vive. Tudo padece. Eu não tô sozinho. O tronco vive, mano. Bonito, né, mano? Foi da hora, foi da hora. Foi um bom jeito de lembrar de papai. Vista a armadura de seu pai. Puta que foda. Vista a armadura de seu pai. 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 Hum, tem um desafio do bambu aqui, preciso fazer, hein. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Zin, te o casanca. O que o Jim podia fazer ali, né? Foda. Não sei também. Vê que foi mais detalhe disso. Que ele se culpa. Máscara do Sakai. Usada pelos maiores samurais do clã Sakai. Armadura do clã Sakai. Para o líder do clã Sakai, usada anteriormente pelo pai de Jim, Kazumasa Sakai. Ah, eu queria ter puxado o confronto, mas eu pensei que o jogo ia puxar sozinho, tá ligado? Eu não tenho paciência com esse chapéu de palha não, mano. Eu, 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 eu. Eu queria ter ido pro dueli, ia ser bem mais legal Mas tudo bem Eu tenho raiz pra você Ele tanto por ter no bebo Mas não tem nada de usar Uma que não tem nada de dançar Você tem medo de sair Você tem que ter medo Olha, outra coisa Para adorar Você tem que ter medo Eu tenho que ter aprendido Você tem que ter meu coração O que é isso? 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 Os caras estão tacando fogo um no outro ali, que loucura O que é isso? 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 de honra ser o jeito que você vai lutar no campo de batalha, eu acho uma parada meio... meio bem relativa, tá ligado? Por que, mano? Eu acho que, na real, acho que nada mais honroso do que resolver as coisas na paz, tá ligado? Eu sou assim. Me desculpem. E aí, mano, o bagulho é... Você tem que honrar sua... O que você está fazendo aqui mexendo o saco? Eu sou obrigado a apelar. Que agora eu tenho recursos. Ah, não. Vamos brincar, então. Ah, não. Vai. Esse aqui... Deixa eu puxar eles pra cá. Esse é um jeito legal de matar eles. Ó, se liga. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ah, não deu. Não, não, não. Falhou. Era pra ter vindo assassinato em sequência. Porra, não deixaram, velho. Tá em choque? Tá em choque? Fica em choque mesmo, rapaz. Você vai ser na base da kunai. Aqui, ó. E a sequência? Cê é louco essa sequência, moleque. Só... Cê é vambora. Deixa eu tacar fogo aqui. Vai ter que ir do outro lado, será? Acho que é do outro lado. Segure pra acender. Ah, eu ainda não recuperei todas as bandeiras, hein? Tem mais duas. Mas depois disso aqui explodir, a gente já... Apareceu as bandeiras ali. Beleza. Já fiz o acampamento. É bom porque depois fica fast travel, tá? Pra mim, eu acho que esse é o tipo de vila que depois que eu limpar ela, ela volta a ser populada, tá ligado? Isso é muito legal também desse jogo. Porque você... É um jogo sobre todo esse momento, né? A gente é o fantasma de Tsushima. Mas é sobre Tsushima o jogo, sabe? Então, isso é uma base muito importante da história. A gente entender que a gente, de fato, não tá fazendo isso só pela gente. Tá fazendo pelo universo. E o universo retorna, né? A funcionar. As coisas voltam a funcionar. Eu acho que talvez se eu pegar isso aqui, será que vai limpar? Boa. Isso aí, mano. Limpei, entendeu? Então, fiz 100%. E agora o povo de Tsushima volta a popular Tsushima, sabe? E aí você tem vendedores, você tem armas. Isso é muito legal desse jogo, tá ligado? Tipo, a imersão da viagem. Eu diria... Eu acho que esse jogo... A palavra que define esse jogo é viagem, mano. É como se você estivesse viajando, sabe? Tipo, é como se você estivesse conhecendo aquela cultura e tal. Tem alguns defeitos no game. Eu vou falar tudo isso mais no meu review. Mas, de maneira geral, eu acho isso muito irado, tá ligado? Tipo, como que o jogo... Ele vai, tipo... Te fazendo se sentir parte... Tinha, olha aí, ó. A gente dormindo no nobu. Nobu. É muito legal, né? Enfim, então agora aí virou uma vila com recursos, com mercador, no caso. Com bastante item cosmético vendendo. Olha essa paisagem, chat. É louco, né? Muito bonito, mano. Vambora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Tá maluco. Vou até que salvar. Desculpa, desculpa, galera. Desculpa, galera. Eu fico fazendo... Em off eu faço muito isso. Em vídeo, normalmente, eu evito pra não perder tempo. Mas agora eu precisei fazer. Vem, nobu. Vambora. Meu Playstation tem que estar desconectado, né? By the way. Eu já falei disso, né? A gente recebe jogo muito antes assim pra não basar nada. A gente tem que jogar com ele desconectado. E é muito louco, né? Na verdade, eles pedem pra gente jogar com ele offline. É diferente de jogar com ele desconectado. Mas por via das dúvidas, eu desconecto o meu. Só que hoje, por exemplo, saiu um patchzinho. Saíram correções. Aí eu só sei por quê. Porque tava... Quando eu tô gravando esse vídeo, tá tendo promoção na PSN. Não sei se vai ter ainda. Preparando os próximos Patflix aqui. Conversei em live. O pessoal da live me ajuda a decidir. Se você que tá acompanhando esse vídeo até aqui, saiba que eu faço live no Facebook aí praticamente todos os dias ali no fim da tarde, 5, 6 horas, até madrugada, né? E... Hoje, por exemplo, não vai ter porque eu tô gravando esse vídeo. Vai ter, mas vai ser mais tarde. Enfim. E eu vou pegar umas... Errei? Errei. Fui pegar umas... Fui pegar uns gamers nessa promoção aí para os próximos Patflix. Já peguei, inclusive. Acho que vocês vão gostar. Meu Deus, eu não tô sozinho. Cadê eu tô? E... O que é isso? A espelha e a unha com a espelha. E o outro é o seu corpo. Então, vamos lá. Aqui. A espelha de arvoreceria para criar uma pequena espelha. E a espelha de arvoreceria. A espelha de arvoreceria. Você pode matar um forte para matar. O que é isso? O que é isso? O que? Essas coisas que a gente herda da genética, né? Mesmo sem saber, é muito legal, né? O que? 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 Darts venenosos matam inimigos em um espetáculo violento que atrai as pessoas. Vamos ver. Isso foi muito legal, velho. Moleque, o maluco morreu vomitando sangue. Os caras saíram em choque. Mano, isso foi muito legal. O que é isso? Adoro Mano, irado Essa ideia dos venenos Mano, só as horas bater Os maluco em choque Aí O maluco ficar puto E bater nos outros Ah, vai ser da hora Vai ser da hora Quanto mais mecânicas O jogo vai me dando Pra brincar Melhor fica, tá ligado? É muito divertido As mecânicas do game de luta Ah, e ela vai começar Me dar missões secundárias Que vão me dar venenos Porra O próximo dá o dardalucinógeno Eu tenho mais dois Dois negócios Pra fazer com ela O conto de Uri 1 e 2 Pode ser que Uri Que tenha se lembrado Dos ingredientes Para o novo veneno Que eu pedi Será que ela sempre fica aqui? Eu tenho um TP pra cá? Meio que tenho, né? O mais perto seria O desafio do bambu Que tá por aqui Que eu preciso fazer Ah, mas tudo bem Mano, como eu falei Eu queria dar uma avançada Na campanha Essa missão já levou Bastante tempo As missões dela Vão ser ficar pegando flor Tá ligado? O que vai ser bem legal Porque vai liberar os venenos Mas hoje eu queria Pelo menos avançar Um pouquinho mais na campanha Então a gente vai fazer Deixa eu ver Ou os muros de Yarikawa Que é da Yuna Ou essa aqui Uma mensagem em chamas Precisamos de mais samurais Para salvar o nosso lar Precisamos de mais samurais Para salvar o nosso lar O Shogun pode nos conceder isso Mas apenas solicitarmos Ajudar ele O Lord Timura conhece um pirata Chamado Goro Com habilidade Para se desvencilhar Do bloqueio mongol E entregar a mensagem É possível encontrá-lo No covil dos contrabandistas Da Bahia De Umuji A gente vai Até lá Certo? Vamos fazer essa missão É a próxima que a gente vai fazer Esse desafio tá concluído? Tá, beleza Aqui eu tenho raposa Pra fazer Acho que ainda não concluí E tem um local Não descoberto por aqui Então assim, mano Esse segundo mapa Eu não esperei que ele fosse Ser tão grande Mas ele é Ele é gigante Tem muita coisa pra explorar Muita coisa pra fazer O que é bom pra caramba Nada contra Mas é isso, né? Para o Patifix não se estender Tanto também Porque é um jogo longo É um jogo complexo E é um estilo de jogo Que eu gostaria muito De trazer mais aqui no canal Então eu preciso Eu sinto que eu preciso ser Um pouco mais pontual Do que Do que eu normalmente sou Quando eu vou fazer jogos Nesse estilo Tá ligado? Então vamos que vamos Ah, mano Sério É pela minha honra Agora Ah, mano Eu não consigo em live Velho Eu não sei o que acontece Em live Em vídeo Eu não sei o que acontece Gente Eu não sei, mano Quando eu tô sozinho Eu faço esse bagulho Tão fácil, velho Ai, ai Eu não sei o que acontece Eu não sei o que acontece Eu juro pra vocês Eu não perco um duelo desse Agora eu perdi o pior Porque normalmente Eu perco os duelos Por ir muito cedo Esse eu perdi Por ir muito tarde, mano Não sei o que passa Não sei É, eu acho que é o público Eu fico ansioso, entendeu? Eu fico nervoso Que vocês estão aí Que você tá aí me assistindo Que você tá clicando agora No like Deve ser isso Só pode ser isso Procure pela Bahia de Umuji Beleza Deve ser isso Bom, as tochas devem me levar para algum lugar, né? O pior é que meio que não. Só subir na direção errada, será? Acho que eu vim na direção errada. Tudo indica para o mesmo lugar, só que quando chegou no lugar eu acho que eu dei a volta e vim para o caminho errado, tá ligado? A parada indica meio que por aqui, aí ali joga para essa caverna. Deve ser para cá. Ah, deve ser para cá. Deve ser para cá. Acho que... Senhora Sanjo. Caralho, o bagulho é gigante aqui, hein, velho? Hum... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, vamos nos ensinar. Bom, beleza. Arrumamos mais um contatinho, mais um contatinho interessante, hein? Eu preciso falar com o contrabandista. Eu preciso falar com o contrabandista. Não, não. Eu preciso falar com o contrabandista. Como se o contrabandista? Ou seja, nos números bem e perguntar. O sacrifício deles era o dever deles. O sacrifício deles. Beleza, o mapa que leva para o barco oculto dele. O sacrifício deles. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Da hora. Da hora, da hora, da hora Curti, curti, curti Vai ser da hora A gente vai fazer barulho A gente vai tretar A gente vai dar espadada Tacar fogo Explodir as coisas Pra causar uma distração Eu E o Shimura Só Dois samurais A gente vai fazer barulho A gente vai fazer barulho Podia ter feito Eu podia ter jogado As abelhas Mas eu achei que ia ser mais da hora Eu explodi Eles A gente vai se A gente vai derrubar Acabou as flechas. Ah, eu tô com o arco errado, velho. Eu tô vendo, mano, que o arco tá demorando pra caramba. Eu tava com o arco longo, velho. Pô, dei mole pra caralho. Eu preciso mudar as skins dos arcos pra ficar bem evidente, pra não fazer essas cagadas. Eu tô com o arco, velho. Eu sou o arco. Eu tenho que vergonha. Fugue o arco. Acai, o arco. Ai ai Calma. Armada Machupou muito velho. Não posso apanhar tanto assim mais não, nas tretas, eu apanho muito. Ah, aqui, nossa, olha onde eu tô. Eu dei a volta, agora que eu entendi. Vou parar umas bombas. Ué, perdi o Lorde. Pera, eu dei a volta, passei por aqui. Será que é ali em cima? Não, não é ali em cima, é por aqui mesmo. Eu passo por aqui, aí tem esse... Ali, ali, achei, achei, achei. Ah, é aqui, ó. Boa. O que é isso? Ah, eu... O que é isso? Eu misturei com a minha bomba, velho. Cara, já me fez, já me fez a necessidade de comprar uma técnica nova aqui. Que é a de que eu cubro minha cara e eu não... Mato alvo, causa uma explosão e causa mais dano a inimigos. Beleza. Pegasse. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora é isso. Jim, e o que está? Pegue a ser que o que está? Não, 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 não. O que é isso? Espera Tomei ideia, vou matar vocês dois bem rápido Carabunha esse plano, mas deu certo Siga-se! O que é isso? Moleque, eu rebati a flecha! O que é isso? Você não tem que me derrubar, não tem que me derrubar. Você não tem que me derrubar aqui, mas... Se você não derrubar, não tem que me derrubar! Já está! O que você não derrubar está? Continuando! Você não tem que me derrubar! Vou embora, moleque! Respeita o samurai! Vamos lá, vamos lá. É tudo bem! Eu também não quero fazer um perigo! Você que é uma pessoa que eu acho que é uma pessoa que está aqui para fazer. É uma pessoa que está ali, não é? Isso é um perigo! Eu vou fazer isso! Você é muito mais um homem que cresceu. Você tem que ser um homem que se torne. Você pode ser um homem que se torne. Onde você? Eu sempre pensei que você tem um homem que se torne. Se você não se torne, você não vai se torne. Quando um dia, o que você vai ser o seu頭? Você vai ser o seu filho deus. Você vai ser o seu filho deus. Você vai fazer o meu papel? Ou fazer o meu papel? Eu vou fazer o meu papel até que você tenha cuidado. Você vai fazer o seu papel? O que é isso? Uma mensagem em chamas, velho. Isso foi muito da hora. Isso foi muito da hora. Sair liberando espaço pro barquinho, ele passando... Foi muito da hora, velho. O Guardião Vingador. A moleza da trégua é invisível. Bombas de fumaça restauram 25% da sua vida. Isso é irado. Bom, deixa eu dar uma investigadinha aqui no mapa. A gente tem que ter mais uma base aqui, certo? Eu preciso recrutar o povo de Irakawa pra criar um exército. A gente vai encarar os muros de Irakawa, é a próxima missão. Eu tenho três missões míticas pra fazer. As seis espadas de Kojiro, que vai me dar uma armadura de Kensei. Eu tenho que fazer Gozaku ou Imbatível, que vai me dar a armadura de Gozaku. E eu tenho que fazer também o Golpe Celestial, que vai me dar a habilidade Golpe Celestial. Depois que a gente fizer essas quatro missões, vai liberar a missão. Provavelmente pra gente dominar o Castelo Shimura, que foi o que ele falou. Não sei, talvez libere uma ou outra, uma ou duas missões. Eu imagino que não deva ser muito mais que isso. Mas a gente vai terminar esse vídeo aqui por hoje, desse jeito. Porque foi incrível, essa é a real. Foi muito incrível, então eu acho que é um bom jeito de terminar. Eu queria agradecer a vocês que assistiram, que estão acompanhando a série aqui pelo canal. Como eu digo, eu sei que vocês sempre têm várias opções. Então eu fico muito feliz de que vocês estejam acompanhando aqui pelo canal. Série em 4K, muito obrigado mais uma vez a Playstation por ter me fornecido esse jogo antes. Pra eu conseguir produzir esse conteúdo. O review que já saiu sem spoilers. O review da história, enfim. Tudo que eu vou produzir em cima de Ghost of Tsushima foi graças a essa antecipação. No mais é isso, tá sendo muito legal. Espero que vocês estejam curtindo. A gente volta em breve. A playlist tá aí no topo da descrição. É só você clicar que você vai pro próximo episódio. Ou talvez se estiver certinho já vai sozinho aí no YouTube. Queridos, tamo junto. Espero vocês na próxima. Um beijo. Até lá. É nóis. E tchau.